Doutor Enés falando da Vale do Rio Doce. Uma aeronave tem um comandante. Um partido político. É assim, a nação tem. Queiramos nós ou não, há um comando. Aqui no seu programa é o senhor que determina, que faz se não pra mim, tá na hora e eu paro. Daqui a pouco o senhor diz, temos mais tempo. Então é preciso que exista um comando. Agora, se um comando é voltado para a população ou não, aí é que está... Agora, esse comando na política, ele... Ele existe. Ele existe, mas ele tem uma delegação limitada. Não, já vista o que sua excelência, o presidente fez o tempo inteiro. Eu repito, parece para a população que existe uma oposição. Não há. Ela é falsa. Ela é falaz. Ela é mendaz. Ela é de faz de conta. Não há oposição. Tanto não há que sua excelência consegue tudo. Quem quer do que é mais importante? Nada contra ele como pessoa, entenda. Já disse diversas vezes aqui. Como um ser humano como ele, quanto o governador. Estou preocupado tanto com o senhor como com a saúde. Claro. Nós estamos falando aqui de ação. Quer dizer, ação plena. Ação e atitude. E nesse particular, a meu ver, mais do que qualquer roubinho de galinha, de que a imprensa, com quem a imprensa se preocupa tanto, eu estou preocupado com ladrão de banco. Com coisa séria. Estou preocupado com os destinos da nação. Estou preocupado com aquilo que pode ser, para mim. O lugar que pode ser. O lugar de ouro para os nossos filhos e netos. Meu sonho é um Brasil melhor. Não é o desaparecimento das mazelas. Isso não existe. Isso não existe. O ser humano não tem defeitos. Mas eu a creio que, mercê de uma educação séria, mercê de um preparo das nossas crianças para um futuro, nós teremos um Brasil do qual nós nos orgulhemos, eu e o senhor de todos nós. Doutor Enéas, chegamos ao final da nossa entrevista. Foi mais longa que três minutos. Sensacional, hein? O prazer foi nosso e do nosso telespectador. Muito obrigado, doutor Enéas. Obrigado. Doutor Enéas... Na cidade de Guarulhos... Doutor Enéas, sensacional aí, né? Com as suas colocações e com os seus pontos de vista e com as realidades aí, né? Doutor Enéas, top demais. Então, se inscreva no canal, deixa o like para mais vídeo. E rumo à vitória, sempre. Esse legado, essa homenagem ao ilustre doutor Enéas, nós não podemos deixar guardado. Temos que jogar para a nação. Tamo junto. Temos que jogar para a nação. Temos que jogar para a nação. Temos que jogar para a plataforma. Obrigado.